Te dou meu coração E tudo o que há em mim Entrego meu viver Por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti E meus direitos dou O orgulho vou trocar Pela vida do Senhor E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Te dou meu coração E tudo o que há em mim Entrego meu viver Por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti E meus direitos dou O orgulho vou trocar Pela vida do Senhor E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Eu canto esta canção Te entrega a Ti, Jesus E o que o mundo dá Eu deixo aos pés da cruz Por conhecer a Ti Teu nome da louvor Sentir Tua alegria Sentir Tua alegria E eu entrego E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti Eu entrego a Ti, Senhor, com tudo o que sou Com tudo o que tenho, eu me rendo a Ti Corpo, alma e espírito, eu me rendo a Ti, Espírito Vem sobre mim, eu me rendo a Ti, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo somente a Ti Eu me entrego a Ti Eu me rendo a Ti